Abertura Tem Media Day no 70 Graciosa e isso significa um dia de bastidores e interação aqui no Nação Coxa Branca. Hoje o Nação Coxa Branca traz mais uma curiosidade. Sabe aquela escalação que você sempre vê antes dos jogos? A linha de 3 meses do Curitiba tem o robinho número 20. Aí Alex, o craque do time com a 10. Pois é, hoje nós vamos acompanhar os bastidores desta filmagem. A gente grava a escalação de todos os jogadores que estão no elenco e isso aí é para fazer a nossa transmissão ficar mais atrativa para o telespectador. A gente quer que quem está em casa consiga ver os jogadores, as pessoas não sabem como é que funciona. Então é legal mostrar o pessoal, acho que a gente grava antes do jogo. Isso é gravado e é gravado para o campeonato inteiro, para os jogos do Sport TV, para os jogos da Globo e quando a gente tem todo mundo também para os jogos do Premier. A gente compartilha todas essas escalações. Antes do treinamento, hoje dia diferenciado. Tem como se acostumar com esse processo? Vocês gostam? Rola brincadeira aqui também ou é meio chato, mas é necessário, Júlio? Ah, é um pouco chato, né? Prefiro estar no campo, mas acostumo. Vai passando o tempo, ainda mais eu que já estou a flor da experiência, né? Então, acostumei já, tranquilo. Então, dia diferente aqui no CT antes do treinamento. Já se acostumou a passar por esse tipo de processo? Ah, já sempre, todo ano tem esse processo, né? O pessoal sempre faz e já estou acostumado já com essa rotina. Quando se vê lá na escalação, você acha bonito? Acha que deveria ter feito outra posição, outro sinal? Como que funciona? Não, é minha mãe que fica falando, nossa, você só faz a mesma coisa, só levanta o dedo e faz beleza. Vou ver se eu faço alguma coisa diferente agora para ela, hein? Conseguiu inovar? Veio a criatividade na hora? Não, eu deixo para a criatividade dentro do campo, deixo para o Júlio fazer essas coisas aí que ele gosta de brincar e eu prefiro ficar um pouquinho mais sério ali. O que significa o seu gestual? Já era combinado com alguém? Pensou isso na hora? Combinado com meus filhos, falei que ia fazer e sempre brinco assim com eles. É uma homenagem a eles também. Qual que é a importância e a diferenciação numa transmissão que tenha isso? Hoje em dia a gente está acostumado a ver algumas transmissões de campeonatos internacionais ou até a Copa do Mundo. São transmissões que são muito bem produzidas, que têm muitos atrativos. Então a Copa do Mundo a gente vê ali os jogadores da Espanha, da Itália, a gente vê eles também desse jeito, a escalação deles. Então é muito legal a gente conseguir ver também com os jogadores dos times que a gente torce. Então eu acho que fica legal para o torcedor que acaba vendo os jogadores ali, fica legal para os jogadores que podem fazer coisas diferentes e eu acho que isso enriquece a transmissão. Quem é esse moço que chegou tão animado hoje? É porque tem foto ou é sempre assim? Não, só é porque o moço tão animado é o cara mais bonito do time. Sem risadinha, com risadinha, já está se adaptando às brincadeiras, ao ritmo do clube? Com certeza, né? Estou muito feliz de estar aqui, de ser uma nova contratação do clube. Então já estou bem acostumado já, conheço alguns amigos aí, estou bem feliz mesmo. Tem como ensaiar em casa o gestual que faz? Não pensa na hora? Tem que usar a criatividade ou ser mais centrado? Acho que você tem que pensar no que faz em casa, né? Acho que tudo que você for fazer na vida, acho que você tem que pensar, tem que fazer bem feito. Qual foi o gesto que você fez? Ah, feito de legal, né? O gestual mais feito é o beleza, você já viu algum bem diferente que tenha chamado a atenção? Tem jogador que faz posição de luta, tem alguns jogadores que fazem algumas coisas diferentes. O do Júlio César aqui ficou bem legal, ficou diferente e eu acho que fica legal gestuais diferentes para poder simbolizar mesmo o jogador. Então é legal quando o jogador faz aqui o gesto que ele faz na comemoração, como o Barcos que faz o Pirata, então é legal. Sou o César, camisa nova do Curitiba, tudo sobre o coxa na Premier Futebol Clube. Olá, sou o Jajá, número 50, Nação Coxa Branca na Premier Futebol Clube. Oi, sou o Diogo, camisa 6 do Curitiba, assista a Nação Coxa Branca no Premier Futebol Clube. Oi, sou o Diogo.